Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo para vocês mais um vídeo de Dead by Daylight. Hoje no canal, onde estamos de trapper aqui cara, o bagulho vai ser louco. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui galera, lembrando para não esquecer de deixar o seu like, seu favorito. E já vamos começar com as nossas armadilhas cara. Eu esqueci de colocar... Oxe, eu não coloquei cara, vou colocar aqui mais perto aqui então. Eu esqueci de colocar os perks cara, olha lá já estão estourando lá já. Galerinha já está passando mal aí e eu já vou partir para lá cara. Vamos ver se a gente consegue matar todos e se eles vão fugir galera. Porque... Mano... Está complicado velho. A gurizada está boa, está pegando o jeito do jogo cara. Deixa eu pegar algumas armadilhas, já começar a armar as armadilhas aqui, deixar no jeito. E o trapper está muito apelão cara. Vamos coletar isso aqui. Vamos ver se a gente pega já cara, o safado lá. Ixi, já pegou na armadilha lá cara. Oi, oi? Ixi, fi. Nos trapper parece que está bugado velho. Caraca! Eu quero você cara. Cara, não pegou? Vamos, vamos. Onde que tem? Onde que tem? Ah, está aqui, está aqui. Calma aí mina, calma. Devagarzinho, eu só vou pôr você no gancho um pouquinho. Oh. Quer ver o cara tirar a mina aqui? Cadê velho? Tem ninguém ali para ajudar ela, mano? Eu estou de olho lá, cara. Eu estou de olho lá. Não gosto de camperar não, mas eu vou voltar lá, cara. Volta lá. Ninguém vai te salvar não, menininha. Está ali perto. Nossa, a sensibilidade está muito alta, velho. Vamos lá. Cara, eu não gosto de camperar não, mas eu sou um trapper meio... Meio parrudo, está ligado? É, mano. Mano, já era, tio. Já era. Toma. Com nós é assim, cara. Nós pega mesmo, nós é parrudo. Vem cá, vamos lá. Vamos para o gancho. Para de se mexer, cara. Está vendo esse gancho aqui, ó? Toma. Toma. Gancho, gancho, gancho. Caraca. Deixa eu pegar aqui. Oi? O pessoal... O pessoal aqui está todo lascado, velho. Cara, eu tenho que ficar meio atento, que o pessoal está salvando a galera aí, cara. Vou pegar outra mardilha aqui. Quero ver ninguém salvar você, mina. Quero ver ninguém salvar a tia aqui agora, mina. Tchau. Tchau. Desculpa. Foi mal, foi mal. Já tem neguinho aqui, já, cara. Já tem neguinho aqui, cara. Já foi dois. Já foi dois, não. Tem um no gancho ainda, cara. Ah, já foi dois. Já foi dois. Aqui com nós é assim, cara. Nossa, ligaram esse E aqui, cara. Não gostei, mano. Opa, opa, opa. Vamos, 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 vamos mais rápido. Acho que eu viro um ratinho. Acho que eu vi um ratinho. Acho que eu vi um ratinho. Doeu, 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 doeu. Agora não dói. Uhul. Caramba, mano. Mano, vocês não são páreo para o trapper. Ai, caraca, velho. Não tem gancho aqui perto. Não tem gancho aqui perto. Esse daqui vai escapar, cara. Ah, tem um ganchinho aqui. Opa, calma aí, Diô. Calma aí, rapidão. Só vai espetar o C no gancho. Ah, cara. Ela não faz isso, mano. Cadê o cara? Isso que dá raiva, cara. Os ganchos são muito longe, isso. Ah, mano. Eles vão escapar, cara? Tem um que está com a perna fodida e o outro que está com a perna lascada. Foram dois, cara. Cadê, cara? Deixa eu danificar isso aqui só para ver. Ah, eu estou com o negócio aqui de damage, cara. Vamos lá. Vamos ganhar ponto, cara. Caraca, velho. Os caras... Os caras estão pró, hein, mano. Vamos danificar mais um aqui. E agora eu quero ver eu achar a galerinha aí, cara. Eles ligaram um. Faltam três, cara. Três. Tem um com a perna machucada que está... Vamos dizer, hein. Ele está aqui, está aqui, está aqui. Caraca, velho. O que você está fazendo aí, mina? Ah, nessa aí tu não esperava, hein. Oi. Oi, Vorta. Oi. 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 Ai, doeu. Doeu. Oi, moça. Tudo bem? Vamos para o gancho. Tem um gancho aqui do lado. Tem um ganchinho aqui do lado para ti. Ó, toma. Ó, só um pouquinho. Ai, doeu, cara. Cara, doeu, doeu, doeu. É sério. Eu não queria fazer isso contigo. Mas é assim que funciona, ó. A gente coloca um ganchinho aqui. Coloca a armadilha aqui para ti, tá? E deixa aí você. De boa, tá? Aí eu vou pegar outra. Vamos ver se eu acho... Cara, eu preciso só ficar meio atento para o outro não salvar, tá ligado? Oi. Eu não estou camperando, tá? Eu só estou usando as técnicas do jogo. Oi. 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 Ah, mano. Não faz isso não, cara. Deixa eu ver daqui que tem gancho, gancho. Gancho, 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 gancho. Uh. Vamos lá. Não, 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 não. Não escapa não, moça. Não escapa não. Ah, mano. Será que vai ser assim mesmo, cara? Ah, mano. Você é louco, velho. Com nós é assim, cara. Com nós é só no gancho, Joe. Não adianta, cara. Bom, já foi. Só falta você, cara. Só falta você, você. Caraca, velho. Oi. Tudo bem? Eu vou ficar aqui. Oi. Olha. Olha a faquinha. Oi. Toma. Toma a facada. Ah, mano. Eu quero ver, eu quero ver. Vai, vai, vai. Mano. Que isso, velho. Toma. Ah, morreu, cara. Desculpa aí. Eu não queria fazer isso, cara. Ah, mano. Velho. Seguinte. De trepa a gente joga até bem. Vamos ganhar ponto aqui. Vamos ganhar ponto. Vamos dar damage aqui. Aí, ganhei ponto ainda. Mano, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Like, favorito. Se inscreve no canal do Timberta. Tamo junto. É nóis, mano.